Olá, essa é a segunda e última parte sobre o funcionamento e entendimento do algoritmo Navibyce e nós vamos ver como que eu consigo fazer previsões com esse algoritmo. Então, na aula passada, nós viramos essa tabelona aqui, essa aqui é a tabela de probabilidade, que é o treinamento do algoritmo. Então, só para revisar, o algoritmo recebe como parâmetro uma base de dados, ele analisa os dados e monta uma tabelona de probabilidade semelhante a essa. Agora eu vou simular como que funciona o teste ou a previsão de um novo cliente. Então, vamos supor que essa aqui é o aprendizado, esse aqui é o aprendizado que o algoritmo conseguiu fazer as inferências com aquela base de dados e vamos supor que acabou de chegar na loja um novo cliente desconhecido. Eu não sei qual é o perfil dele, se ele é um bom, um médio ou um ruim pagador. Vamos supor que esse cliente que acabou de chegar na loja é do sexo masculino. Ele tem a faixa etária de 20 a 39 anos. Ele é divorciado. Ele tem entre 0 e 2 dependentes, possui uma renda de 700 a 8 mil. A casa dele é alugada e ele não tem carro. Então, eu quero pegar esse, esse registro ele não encontra-se lá na base de dados e o meu objetivo é fazer uma previsão. Vou arrumar aqui. É prever se essa pessoa aqui, ela se encaixa num perfil de um pagador bom, pagador médio ou pagador ruim. Então, a ideia é bem simples para fazer isso. Então, o algoritmo Navy Buys, ele trabalha com a multiplicação das probabilidades. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o PCP de probabilidade e vou ter que calcular qual é o valor para a probabilidade bom, qual é o valor para a probabilidade médio e qual é o valor para a probabilidade ruim. Então, eu vou fazer três cálculos. Aquele que der o maior desses três, aquele que der o maior valor, ele é atribuído como uma classe. Então, vamos pôr, só revisando. Acabou de chegar uma pessoa com esses dados e eu quero fazer a previsão em qual categoria ele se encaixa. Para fazer isso é bastante simples. Então, aqui nós vamos pegar somente o bom. Somente a parte bom. Então, o que eu vou fazer? Qual é a probabilidade de uma pessoa ser um bom pagador? É 7 sobre 20. Então, eu vou colocar aqui 7 sobre 20 e eu vou fazer a multiplicação. Agora, eu vou pegar aqui sexo masculino. Então, essa é a pessoa do sexo masculino. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou colocar um preenchimento diferente nos dados dessa pessoa. Sexo masculino entre 20 e 39, é divorciado, tem entre 0 e 2 dependentes, a renda de 700 a 8 mil, a casa alugada e não possui o carro próprio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar dessa tabela, toda essa tabelona que ele usou, que o algoritmo gera, eu vou usar somente aqueles dados que são de acordo com o cliente. Então, se eu, por exemplo, trocar a idade maior ou igual a 40, para essa pessoa ele não usaria mais esse e vai usar essa coluna. Então, eu separei aqui só para ficar fácil para entender. Vamos lá. Então, agora eu estou calculando o bom. Se eu estou calculando o bom, eu vou pegar somente essa primeira linha, eu não vou usar as outras linhas. Então, qual que é a probabilidade da pessoa ser do sexo masculino e ser um bom pagador? Então, está aqui, que é 2 sobre 10. Agora, eu multiplico. Qual que é a probabilidade da pessoa ter entre 20 e 39 e ser bom pagador? 3 sobre 7. Multiplico. Divorciado e ser um bom pagador. 1 sobre 4. Eu vou multiplicando. Próximo. 0 e 2 dependentes e ser um bom pagador. 5 sobre 11. Ter a renda de 7 ou 8 mil e ser um bom pagador. Eu pego o dado daqui. 2 sobre 8. Residência alugada e ser um bom pagador. 1 sobre 7. E não possuir veículo e ser um bom pagador. 1 sobre 8. Vou fazer essa multiplicação. Eu vou deixar para fazer a conta aqui por último. Para calcular o médio, eu vou seguir a mesma coisa. O médio é 7 sobre 20. A probabilidade de uma pessoa ter o perfil médio. Agora, eu vou pegar tudo da segunda linha. Eu não vou nem ler aqui os dados que a gente já selecionou. Então, vai ser 3 sobre 10. 1 sobre 7. 1 sobre 4. 1 sobre 4. 3 sobre 11. Que é unidependentes. A renda. 5 sobre 8. A residência. 3 sobre 7. E o veículo. 2 sobre 8. Mesma coisa para o ruim. Vou pegar da terceira linha. Agora aqui é 6 sobre 20. Então, 6 sobre 20 vezes o gênero 5 sobre 10. A idade. 3 sobre 7. O estado civil. 2 sobre 4. Dependente. 3 sobre 11. Renda. 1 sobre 8. Residência. 3 sobre 7. E veículo. 5 sobre 8. Então, aqui nós temos todos os valores. Então, agora eu vou calcular esse aqui. Aquele desses três. Aquele que der o maior valor. Quer dizer que essa pessoa aqui, com base nos dados do passado. Lembrando da classificação. Então, eu analiso todos os dados do passado. E com base nesses dados, eu vou prever esse novo caso. Esse novo registro. Qual o perfil que ele se enquadra. Vou abrir aqui a calculadora. Então, eu vou fazer aqui direto na calculadora. Então, só fazer as divisões e multiplicações. Então, o que eu posso fazer direto? Eu não preciso usar parênteses. Então, 7 sobre 20 vezes 2 divididos por 10. Vezes 3 divididos por 7. Vezes 1 divididos por 4. Vezes 5 divididos por 11. Vezes 2 divididos por 8. Vezes 1 divididos por 7. Vezes 1 divididos por 8. Então, ele deu o valor aqui 1,52. Vou arrendendar. Não vou pegar o valor inteiro. 1,52. Agora, vamos fazer para o restante. Então, vamos lá. Estou pegando aqui a segunda linha. Então, 7 divididos por 20. Vezes 3 divididos por 10. Vezes 1 divididos por 7. Vezes 1 divididos por 4. Vezes 3 divididos por 11. Vezes 5 divididos por 8. Vezes 3 divididos por 7. Vezes 2 divididos por 8. Ele deu o valor aqui de 6,84. Então, por enquanto, com esses dados, esse cliente novo será classificado como pagador médio. Então, agora, vamos ver como que vai dar o próximo valor. Então, 6 sobre 20. Vezes 5 divididos por 10. Vezes 3 divididos por 7. Vezes 2 divididos por 4. Vezes 3 divididos por 11. Vezes 1 divididos por 8. Vezes 3 divididos por 7. Vezes 5 divididos por 8. Então, ele deu 2,93. Então, quer dizer que esse cliente específico, exatamente com esses dados, ele vai ser classificado como pagador médio. Então, o que a empresa vai poder tomar a decisão? Ela vai poder tomar a decisão de que ele vai poder, talvez, fazer um empréstimo para esse cliente, mas não vai dar muitas parcelas, o valor vai ser baixo, porque ele tem um perfil de pagador médio. E, em segundo lugar, ele fica com o ruim, e, em terceiro, com o valor bom. Então, essa aqui é a ideia. Para gerar esses valores em porcentagem, que seria o mais interessante, então, eu vou fazer a soma de todos eles. 1,52 mais 6,84 mais 2,93. Deu 11,29. Eu vou marcar aqui. O total deu 11,29. Ou seja, isso aqui equivale a 100%. Quer dizer que o somatório de tudo equivale a 100%. Agora, para eu tirar a porcentagem, o que eu vou fazer? 1,52 dividido pelo 11,29 vezes 100, deu 13,46. Então, quer dizer que isso aqui é igual a 13,46%. Então, ele tem 13% de ser um pagador bom. Vamos lá fazer o próximo. 6,84 divididos pelo 11,29 vezes 100, deu 60%, 60 e 58% de ser um pagador médio. E vamos ver qual é o valor do ruim. 2,93 divididos pelo 11,29 vezes 100, deu 25,95%. Então, o resultado do algoritmo quer dizer que essa pessoa específica que nós definimos aqui, ela tem 60% de chance de ser um pagador do tipo médio. e 25% de chance de ser um pagador ruim, 13% de ser um bom pagador. Isso de acordo com os dados. Então, como eu falei antes, o algoritmo pega os dados atuais, faz uma inferência na base de dados histórica e com isso ele consegue fazer as previsões. E isso que é a aprendizagem de máquina com o algoritmo Navy Bias. Veja que é, de certa forma, simples. Então, um algoritmo simples. Geralmente, o pessoal acha que, ouve falar em aprendizagem de máquina, acha que é alguma coisa mirabolante, que tem alguma coisa muito complexa. Mas, como você pode ver, esse algoritmo Navy Bias, ele é totalmente estatístico. Então, ele trabalha com probabilidade e estatística para fazer as previsões. Com base nesses resultados, a empresa pode tomar a decisão. Então, é mais ou menos assim que funciona o... Vai pegar um financiamento no banco e quando o gerente do banco fala que os dados não passaram. Então, talvez se os dados não passaram é porque tem um algoritmo por trás que está rodando lá e que lhe diz que você tem tantos por cento de chance do risco de conceder um empréstimo para você ser alto, por exemplo. Então, com isso, a empresa vai tomar a decisão sobre o que ela vai fazer. E para finalizar, eu vou só mostrar algumas vantagens e desvantagens desse algoritmo. Então, uma vantagem, ele é rápido. Então, comparando com os próximos algoritmos que nós vamos trabalhar, é relativamente rápido para montar essa tabela. Eu posso incluir novas probabilidades. Então, vamos supor que apareceu um novo cliente. Eu não vou... Eu não preciso, talvez, atualizar toda a tabela. Eu posso atualizar somente as partes da tabela que envolvem esse cliente novo. Uma vantagem. É claro que, como nós vamos usar bibliotecas prontas, então, nós não precisamos fazer esse processo manual. Simplicidade de interpretação. Então, isso aqui nós vimos que é fácil de interpretar o resultado. Então, existem alguns algoritmos que já não tem como você interpretar. Por exemplo, uma rede neural, um SVM, são algoritmos que você não consegue interpretar o porquê que o algoritmo chegou naquele resultado. Então, aqui você tem os valores de probabilidade que vão indicar isso. E uma desvantagem é relativo aqui à combinação de características. Então, esse algoritmo aqui, como o nome dele, é chamado aqui, essa palavra naive, essa palavra naive vem de ingenuidade. Então, ele é um algoritmo chamado ingênuo. Por que é um algoritmo ingênuo? Porque ele considera somente os atributos separadamente. Por exemplo, ele considera lá a idade e o gênero, que seja. O exemplo lá daqueles dois aqueles dois atributos. Então, ele considera a idade separado e o gênero separado. Mas ele não faz nenhuma ligação entre a idade e o gênero. Então, talvez pode existir uma ligação. Isso aqui é um exemplo de... que é um exemplo comum que tem nas pesquisas aí com esse algoritmo para detecção de spam, como eu falei. Então, vamos supor o seguinte. Se você recebe o texto lá, farmácia online. Então, ele consegue avaliar a probabilidade desse cara ser spam e a probabilidade dessa palavra ser spam. Então, se você recebe no teu e-mail essas duas palavras juntos, o algoritmo não vai conseguir identificar, porque ele trabalha com características independentes. Por isso que ele é chamado aqui de naive. Então, isso aqui seria uma das desvantagens dele. Concluindo essa aula, então, que nós vimos como fazer uma classificação utilizando o algoritmo naive-byes. Até a próxima aula.